Levantei da minha cama, depois que o galo cantou No rompe da madrugada, a estrela dava pontô Aiei o meu cavalo, muito manso e manchador Aí fui fazer uma viagem que meu destino mandou Encontrei com dois amigos que na estrada me parou Me contou uma passagem que meu peito solçou Eu não quis acreditar, mas ter por Deus me jurou Diz que a minha garça branca bateu a zaia voou Eu virei o meu cavalo, ligeiro que nem vapor E segui logo no rastro, lugar que a garça passou Fui entrando no rachinho, onde a garça pousou Ai que também perdeu a vida na mão daquele extraído Mas ainda cheguei a tempo, ai que de mim não escapou Quem matou a garça branca, ai que a sua vida apagou Puxei do meu parabéns, ligeiro que nem eu sou Toquei dez vezes no gatil, todas dez e estourou Sem o amor da garça branca, a minha vida acabou Acho que ainda tem um pedacinho E aí E aí E aí